Sonhei com você O nosso amor era um longa-metragem Tipo Netflix Pra nunca acabar Uma viagem de carro pra Recife Uma passagem de ônibus pra Belém Daqui pro Japão de trem Num filme de estrada Eu vi no Canal Brasil Quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um GIF Um CLIP Um CLEP Foi ligeirinho, foi papum Mas nosso amor foi um GIF Um CLICK Um FLASH Foi ligeirinho, foi papum Falei com o DJ Falta tocar aquele charme em viagem Tipo Steve B, Steve B, pra gente dançar Foi num passinho, juntinho, eu me apaixonei Foi só um beijo, você e eu nas nuvens do céu Daqui pro Japão de trem, num filme de estrada Eu vi no canal Brasil, quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um gif, um clip, um clap Foi ligeirinho, foi papum, 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 papum Foi ligeirinho, foi papum, 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 papum Foi somente um beijo Foi somente um beijo Foi somente um beijo Tchau, tchau.